Tchiii Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Deixa eu me arrumar aqui Ai, olha assim Já beberam água hoje Eles bebam água Boa tarde Boa tarde, boa tarde Boa tarde, boa tarde, boa tarde Boa tarde, gente Como vocês estão... Não, não, tá chuva de homem Aqui, né? Tic-toc 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 Toc 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 oi gente, tudo bem com vocês? peraí oi gente tudo bem com vocês? como vocês estão? oi vocês estão bem? tudo bem oi gente oi 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vocês como estão? Dizem, ok? Dizem, ok? Dizem, ok? Dizem, ok? Dizem, ok? Relax, 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 relax. Amiga, obrigada. Como está, amiga? Amiga, vem pra cá me ver. Você só enrola pra ver que vou conhecer a coisa nova. Dizem, ok? 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Abre a mão 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 Não faz ASMR Maria não é minha irmã Maria é minha amiga E é Maria maravilhosa mesmo Oi gente Brinc Wel Lol Brinc Welch Brinc Welch Brinc Welch Cabeça 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 Alan B clearance Cabeça 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 Casual Cabeça 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 Vamos lá. Medicina 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 Who are you? Who are you? can What? này What? Vamos lá O que você está, Marcito? O que você está, Marcito? O que você está? O que você está? O que você está? O que você está? Tomei, tomei, tomei Tomei, tomei Acho que é a única loja que tem um monte de camiseta, gente, de minhas shoppings Era lá no shopping Esqueci o nome daquele shopping, gente Bourbon Bourbon Do lado do pistante do Palmeiras Ou 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 É muito bom. Gente, acho que sem dólar deve ter no Brasil inteiro, eu acho, não sei. Gente, like, compartilhamento pra ajudar as piramães. Tá com mosca no fundo, gente, vocês não tão ouvindo não? Vocês tão ouvindo a música não? Vamos ver o que vem de nascentagem dela agora. Vamos lá. Vamos lá. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Cosa está hoje E a sua vida É a sua vida Eu vou dar um pouquinho Tchau 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 Muito bem Ah, esse é então pude ir pular umas camasetas Gente, um prevozinho para ajudar o link em fora é o primeiro Então, vamos lá. Tem live há vinte minutos. Umas camisetas, uma caixa misteriosa, uma caixa misteriosa pra sentar com certeza. Eu espero que venha coisa boa, né? Sei lá, caixa misteriosa, sentou. Alguém chegou? Ai, peraí, gente. Ai, minhas pernas. Caramba, eu tô mais aqui. Vira. Ai, que, que, que. Ai, que, que. Vamos ver. Cadê em meu tomno de 10 minhas pernas. Ai, que me am Travel. Diώς está agora. É, é. Até então. eu não sei quem é vocês mais eu não tenho nada Ai, eu fico trocando a mão, esse dinosauro doi. Olha gente, vinte cá, vinte cá, vinte cá, vinte cá, vinte cá. Vinte cá, vinte cá, vinte cá. Vinte cá, vinte cá. Vinte cá, vinte cá. Vinte cá. Vinte cá. Vinte cá, vinte cá, vinte cá. 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 Tudo bem. Ai, não acredito. Ah, vai voltar, gente. Tá voltando. Ficou um pouco instável, mas voltou. Deu uma caidinha. Tudo bem, faltou. Ficou. 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 Deixa eu ir. Como vocês estão? Eu achei que tinha caído, mas eu acho que só deu um... Vini, não, não é assim que você chega depois de ontem daquele elogio que você me deu, você vem de outro jeito, eu quero outro elogio, Vini. Agora eu quero seu elogio. Se bem que esse foi um elogio, né? Não, Vini, tá? Se foi bom também, agora eu comparei isso também, é um belo de elogio. E que na catito como o senhor está... Tá bom, estou indo muito bem, muito bem, muito bem. Logo 5. Tirou uma coisa, gente, peraí. Eu vou tirar o ziz o mês que vem, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu já ousei, rapaziada. Você sabe quem vai tomar chuvinha? Quem vai tomar chuvinha, não? Ah, você, porque você vai para esse golho, vai chover. Eu acho que na gato não necessariamente Nós temos que tirar o siso Tipo assim Eu tenho um siso que eu provavelmente não vou precisar tirar Que é esse aqui de baixo Que ele não vai nascer, ele vai ficar lá embaixo Ai, sim Ai, que cheira na gato Tchau 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 Perfeito 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 Gente eu tô vendo um penelão com o ar aqui Perfeito 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 Perfeito